Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense. As meninas no lapinha, dançando de calcinha, garotas de programa no locomotiva, agito no pompilho, artistas no xodó. Bora começar a detonar aqui, ó. Não vou ficar só, que vai ser boa. Já agradecei meu parceiro DJ Luiz. O cara que fez a onda aqui na carroça. E a gente chega pra detonar agora pra vocês. O Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubia. A maior festa da região, Bragantina, é aqui, ó. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubia tocar. Bora começar a detonar aqui, ó. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. O meu parceiro Leandrinho tá na área. Ele é patroa ali só de boa. No festão do capal. Aqui em Bragança. Eu te quero. Aqui. Eternamente. Pois não vivo sem você. O meu parceiro Leandrinho tá na área. Aqui em cima do nosso animal. Que eu te quero. Que eu te quero. Carroça da saudade. Baby baby. Juro te amo demais. Hoje até sou capaz. Te deixar tudo brigar por mim. É o parceiro Tatu tá na área. É o parceiro Lúcio. O Marizal. E aí Lúcio. Olha o Sargento Costa aí de toda a galera. Dia 9 de novembro. Festival do Camarão. E quem toca esse ano. É a carroça. A carroça. Os amigos aí. De Tarapé, Sul Porto. Tá todo mundo aqui ó. E a gente diretamente. Da TV Record de Bragança. O meu parceiro Júnior Saudade. Existindo tudo. Me agarrar. O amor. É o festão do capal Júnior. O sonho se realizar. A carroça. Quero ter seu olhar. Que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim. O desejo de me agarrar. O amor sem fim. O sonho se realizar. Vai começar. Mas seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Penso que vão te perder. Olha uma equipe Pau Yaaay. Mas seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Olha a Pandinha. E a galera de Belém. Tá todo mundo aqui em Bragança. Obrigado. Você me deu o desprezo. É o Podinha. Posso merecer. Domingos de Barca Arena também estão aí. Um dia eu mesmo desprezo. Voltará para você. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Um dia eu mesmo desprezo. Voltará para você. É o Festão do Capaz. 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 O Jovem Gustavo. Aí tu lembra. Lembra. E eu te amei. E você muito me amou. Teu corpo. É você do Padilha. Eu te dei. Ele tem meu respeito. Alô Padilha. E pra mim você se entregou. É você do Tiago Notícias. Você vive. E o Ceará. Realidade. O Homem das Verduras tá aí. E só deixou saudade. E esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos. Inocentes filhos. O meu patrão Cláudio Assis tá ali só na mão. Por isso eu choro. Choro. Olhando a palavra. Choro por você. Só na verdinha né Cláudio Assis. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou. E não conquistou. Choro por você. Choro por nós dois. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. Tudo que a gente lutou. E não conquistou. Por isso eu choro. Meu amor. E agora fala. Fala, fala, fala. Preciso de você. Aqui. Aqui. Cansei de estar sozinho. Meu bem. Pra te dançar. Sem o seu cabo. É a carroça no festão do Capal. Oh, oh, oh. A carroça. Meu amor. Eu preciso de você. Preciso de você. Aqui. Cansei de estar sozinho. Meu bem. Sem o seu calor. Vem pra carroça. Por que não volta? Por que? Por que não vem? Você sabe que eu quero só você e mais ninguém. Meu amor. Preciso de você. Aqui. É o Marcelo Everal do Homem do Pixie. Cansei de estar sozinho. Ele tá aqui com a gente. Meu bem. Arria mais um pacote na mesa do Everal. Sem o seu calor. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão. Quando eu conquistei seu coração. A carroça. Você sabe que eu disse. A minha não tinha igual batendo aquele papo informal. Que nos olhos verdes era uma tentação. Hoje eu canto com meu coração. O corpo de princesa só anda sexual. Vindo levantar o meu amor. É o fechão do cabal. Você pode até gostar de tu rapaz. Amanhã é uma festa. É amor muito mais. Aqui de Bragança. Pode ser então. E a nossa TV Record já ao vivo aqui com a gente. Por esse lado de coração. O ator principal. Ou mesmo o papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. E agora fala. Oh meu amor. Amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh meu amor. Amor. Veja pra quem dá seu coração. Emprejado Diogo. Bora Jô. Oh meu amor. Amor. Não pense que eu estou na solidão. Quero ter seu olhar. Que só falta me falar. A vontade de estar. E o desejo. O desejo de me agarrar. O amor sem fim. O sonho se realizar. Quero ter seu olhar. E só falta me falar. A vontade de estar junto a mim. O desejo de me agarrar. O amor sem fim. O sonho se realizar. Vai começar a detonar aqui ó. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passam sem você. E penso que vão te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passam sem você. Olha o Tiago Notícias. Olha o Tiago. Você me deu o desprezo. Posso merecer. É o festão do cabal. O dia é o mesmo desprezo. Tradição é tradição. Para você. E esse é na carroça fazendo a onda para você. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Leandrinho dos primos da saudade. O dia é o mesmo desprezo. Vamos lá. O carroceiro hiperformático DJ Gustavo. Alô meu DJ Gustavo. Venha domar o nosso animal Marajoara. Meu amor. Não me deixe por favor. Vem viver o nosso sonho. Nosso sonho de amor. Sem você. Eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama. Não chora que não vale a pena. Meu amor. Não me deixe por favor. Vem viver o nosso sonho. Nosso sonho de amor. Sem você. Eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama. Só não quer me perdoar. Eu te amo muito. Mas tenho que partir. Você só me fez sofrer. Só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Sei que te feri. Que fiz você sofrer. Mas peço teu perdão. Sem você. Não sei viver. Sem teu corpo quente. Pra me aquecer. Eu sei que vou morrer. Eu sei que vou morrer. Olha a vizinha pra galera que tá chegando. O sino de Bragança. Lá no Bado Luiz. Lá no Jigiri. E dessa feita a carroça. Vai fazer a onda por lá. Se a favor. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Vem pra carroça. Quando me amarro em alguém. Não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Vai, vai. Fale tudo agora. Fale. Se me amas então fale. Não puxas de mim. Agora pense um pouco e pare. Parem de mentira. Vai, vai. Tentar me esquecer. Vai, fui. Mas vindir. Toda a galera aí. Fale tudo agora. Fale. Se me amas então fale. Não puxas de mim. Se me amas então fale. Parem de mentira. Parem de tentar. Não adianta fugir. Fugir, fugir, fugir. Mas fale tudo agora. Fale. Se me amas então fale. Não puxas de mim. Agora pense um pouco e pare. Pare de tentar me esquecer Não adianta fingir Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar Olha o branco das estradas, tá na área Amiga, e o Lude, Lude do Foxy É a carroça no festão do Cabal Família Boate Azul, os homens do depósito de bebida Braga Shopping O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta dor Tinha um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, você está pensando Amigo Duca da família 50 Quero te pensar Seu amor eu vou... Alô Duca! Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração A carroça da saudade Não me deixa nessa solidão Olha o Rodrigo, a Raixa, meu amigo Jonas, a Rafaela, Juvenal, Fora de Luz Alô Paulo, alô Érica, alô Robert G Sou feita de amor, por que me tratas assim? Aí conhecedor Só um grau aqui, rápido, olha aqui Já que tudo acabou, não desisti de mim Bora pra cima, agora, 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 agora Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê É o festão do cabal Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar Que você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração A maior festa da região Bragantina É o tradicional festão do cabal E a carroça Chegando pra detonar aquele baile pra você A dona da noite O show de saudade e marcantes Mais completo De todos os tempos Viva, espera, em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Bola pra dançar Grande a tristeza Aqui de noite E a gente vai dançando Até o sol raiar hoje Sozinha na cama Porque hoje a festa é de vocês Nesse quarto tão vazio É o festão do cabal Pensamentos Lidos momentos O alvor, o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde E vai esperar, em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Olha o cabeça branca Tá na área O meu parceiro Jair O meu parceiro Luan E a Inélio Lidos momentos Lá fora o vento E ela sussurra Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Carroça da saudade Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Pra te dançar Senhor Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã É o show da carroça da saudade Um verdadeiro abalo sísmico Quando você me quiser Quando resolver me amar E aí, será? Será que eu vou? Acreditar E aí, será que tu vai? Será que eu vou? Eu não sei Carroça da saudade Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer E a galera de Belém Tá na galera do Padilha De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Fechando o que é pau É a carroça Eu sou seu fã E o jovem Gustavo detonando Eu sou seu fã Eu sou seu fã Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solitão E de tanto sofrer O jovem da saudade O jovem da saudade O jovem da saudade Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver E agora fala aí Viver a vida Viver cansado Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cansado Ser muito feliz Te amando A dona da noite Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solitão E de tanto sofrer Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver Eu não sou o tipo de homem Olha a visita no Bragalec Tá chegando O Cílio de Bragança Eu aço e disse E a parada vai ser Lá no Bar do Luiz Lá no Jiquirinha Que a Rosa vai tá lá Um amor comportado É tão bom Essa vai ficar pra história Mas ousado é demais Afinal entre quatro paredes Lá no Bar do Mané O M&M O mais bruto dos homens O mais bruto dos homens Bambeia nos laços do amor Ele chora, ele apanha, ele grita Mas não sente dor Por outro lado Por outro lado a feira mulher É domada e se entrega ao prazer Viva e goza O que ele de bom Tem pra lhe oferecer É gostoso demais Mas esses momentos Gaste o seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito Olha aqui a vida, hein, meu irmão A vida Olha a véspera do sírio De Bragança Festival do Camarão E quem toque a carroça Mais uma do meu parceiro Sargento Costa Vai ser pra ideia ainda É bela Mas passa Aí é meu sargento Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu fã Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lidar Carroça da saudade Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção de amar É o festão do capa Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você não... DJ Gustavo Eu tenho um mundo em mim Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Olha o macaco Olha o macaco só tomando uma Macaco O quarto está na perubra Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Não vai esquecer do DJ Pelo amor, DJ Tudo pra lhe agradar Tem música suave Tô numa secura brava Queridas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida A carroça E o coração Como é que tá, filha? O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Você é o melhor, meu irmão Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Aí você dançando E o Gustavo detonando No festão do capal Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode abar Aí tá tudo Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero A carroça da saudade A carroça da saudade Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo Eu te amo e tu me ama Eu te amo e tu me ama Olha como é que tá aí o festão do capal Eu te quero Eu também te quero O teu calor é fogo que acende Pogueiras em mim Fora em teu corpo Eu te amo e tu me ama Eu te amo e tu me ama Eu te amo e tu me ama O meu coração chorou Vem pra carroça O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo Aí quando o cara não dá valor Que já é Naquela mulher que tá ali do lado dele Na batalha Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar E ele fala assim ó Pra sempre amar Você me perdeu Ai não deu valor Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar E aí será que vale ou não vale a pena? Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar A festa de maior tradição Da região brasileira É o festão do capal Aí você vai saber Que perdeu o grande amor Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento A carroça da saudade Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar Amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar Amor Ah, cintilante Mas bela é o teu olhar Só você tem um bom de iluminar Como o sol e a mais bela luz do ar Vou levar flores brancas pra celebrar E isso vale tentar amor Ah, 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 teu sorriso é sempre o meu Alô, Darlan, alô, meu federal Nossa esposa tá aí na frente da carroça Só no teu aguardo Ah, 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 cintilante mais bela é o teu Alô, Darlan, não chega com o federal Alô, Darlan, rapidola É a carroça, no festão do capau Só vou ficar amor Se você me corra Aí você dançando até de manhã No festão do capau É a maior festa da região, Bragantina Por isso vale tentar amor Não prazer O meu prazer Vale tentar, amor Ah, se dilate mais bela é o teu olhar A dona da noite O show de saudade marcantes mais completo de todos os tempos A maior festa da região braguentina É o Festão do Capaz A tradição continua O pacote do meu parceiro Airaldo do Pixi Alô Airaldo A vida do lavrador É um trabalho pesado A alocação leva o pacote Lá na mesa do tatu Traz um pra ele e um pra mim Alô Padilha velho agora Pra reunir mulher e filho como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu para nos acudar Pra mandar uma chuva para a terra molhar Para acabar com a seca no meu Ceará Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção Olha o velho, pressão, tá na área Olha o velho Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção E ver tanta fatura lá no seu sertão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão É ali toda a galera Essa gente vai morrer, inveja vai morrer E a gente nem, nem liga Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar A nossa doutora Ingrid de Leão A Denise de Leão, Priscila Ana Paula A gente se faz de novo, é pra enganar o louco Galera de Belém tá aqui, valeu Fecha a porta, bota a porta, mas essa fera não entra Ao lado do Padilha Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente padear Fecha a porta, bota a porta Pra essa fera não entrar Que tá chegando Dia 12, dia 13 O grande festival Ainda Palmeiras É que a gente não te joga É que a gente não te joga Nem liga Com o som tornado Lembra o festão do mixe Eu venho Na orla da vila do treme Espera não entrar Mas sem bregança Amém Carroça da saudade E várias carretinhas com a gente É que vai É 29 Amém É o festão do cabal Até de manhã Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar um jenhenhen A carroça Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina E só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Chamaram o delegado Carolina Pro mod fiscalizar Carolina E o xerife entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina 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 E começou a cheirar Carolina Mas que cheirinho gostoso Que ela tem E morre na cheirosa Rapaz Olha Quer cheirar também Oxe Que ele deu esse cabimento Morena Quer sentir o cheirinho gostoso Vem que eu te dou Foi que cheirinho Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar Do cheirinho Deixa abraçar o rei da ostra Tá na área Caidinho Carolina Vem falar em rei da ostra Chega aqui do lado direito Carolina Rapidão Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Vem pra carroça Vem fazer o chifrão A festa tava boa Na casa do velho Inácio Não havia embaraço Todo mundo a balançar Do sanfoneio Na safona Castigando E machucando É um pestão do caparro O velho Inácio Que era o dono do salão Fazia exibição Para o povo apreciar E todo mundo Querendo imitar O velho Porque Aí Padilha Mete ficha Velha Agora Todo mundo balançava Com o velho Todo mundo Com o velho A balançar Todo mundo Balançava Com o velho Todo mundo Com o velho A balançar Já era a madrugada E o forró Amiga Andréia Tá no beixo Parabéns Andréia Para apreciar O balançado Que o velho Inácio Fazia Ninguém podia Ficar olhando Sem dançar Mas de repente Apagaram o lampião Foi grande A escuridão Começaram a reclamar Aí Federal Fábio Mix CDs Do Pará Ela é de Bragança Todo mundo Balançava Com o velho Todo mundo Com o velho A balançar E a gente Já gravando O nosso set Meu irmão A quem me der A ter um pé de rosa Com suas mãos Sua sombra toda empolhada Com suas sombras toda empolhada Com suas sombras toda empolhada Mais vala morte do que um desprezo E que pro ele eu vivo desprezada Mais vala morte do que um desprezo E que pro ele eu vivo desprezada Olha pra mim Diz que não há tracete E o detalhe se esse sede vai estar no canal do meu parceiro Fábio Mico Cede Fechado com Gustavo e com a Pau e Água A carroça Em nome de restaurante Melha Cheia, Pizzaria Viro Rio E a marca que veste o Gustavo e Chino Favé A minha vência é de saudade branca E a fé é futura no teu coração Olha o Wellington, tá na área Ele, seu grande amor, Rosilene A nossa vida não faz mais sentido Arrependido vem pra perdoar A nossa vida não faz mais sentido Arrependido Olha o Leonardo, dá um cheiro aqui rapidona Em cima do nosso animal Eu te mereço e vamos te amar Falo pra ele que eu já te conheço Eu te mereço e vamos te amar É o Festão do Capaz Olha o Bruno Mecânico Alucarajó A Terra é uma bola passeando pelo mundo Parecendo um vagabundo, uma bola de brilhar O dia é um pedaço que juntando faz um ano Carregando o oceano, mas sem nunca derramar Eu sou pequenininho, um granzinho de areia Que dá uma volta e meia pra poder se equilibrar E dança minha vida carregado de lembrança Mas eu tenho a esperança que a Terra vai girar De um lado bate o sol, do outro escuridão Se eu morasse no Japão, ia já me levantar De um lado é muita coisa e do outro é muito pouco Desse jeito eu fico louco, mas a Terra vai girar A Terra é uma bola passeando pelo mundo Parecendo um vagabundo, uma bola de brilhar O dia é um pedaço que juntando faz um ano Carregando o oceano, mas sem nunca derramar Eu sou pequenininho, um granzinho de areia Que dá uma volta e meia pra poder se equilibrar E dança minha vida carregado de lembrança Mas eu tenho a esperança que a Terra vai girar De um lado bate o sol, do outro escuridão Se eu morasse no Japão, ia já me levantar O vento sacode e levanta a poeira Espalha o lixo e transforma Começa a barreira sujeira da Terra Tinçando fogo pra tudo queimar Batendo com fogo pra tudo queimar Deixa eu abraçar aqui o meu parceiro Vitor e o meu parceiro Léo Um dos caras que não mediram o esforço e trouxeram a carroça No festão do capal Alô Vitor, alô meu parceiro Léo É a parceria que deu certo O Vitor e o Léo, no festão do capal Fazendo chifrão papai O cheiro bendito ensina a viver Nesta terra carente de paz e amor A maior festa da região Bragantina E a galera vai dançando até de manhã O salão dá um jeito de arranjar uma paixão Enquanto o safaneiro puxa o fogo e tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a noira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu peio chuela de corpo suado Com o padre e o judinho da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a noira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a noira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear A carroça É o festão do capal Alô Padilha, obrigado Padilha Hoje eu vou sair pra curtir o melhor som da região Olha o branco, o branco das estradas Al som do meu, Fluid no Fox de Pancadão A galera tá chegando, o clima esquentando e os melhores DJs Vou comandando, fazendo a melhor festa pra você não parar de dançar Com os DJs, Panda, Felipe e Pressão, Juninho consagrado e o maestro de Jimbal do Alves É o quarteto mais considerado do Pará Com os DJs, Panda, Felipe e Pressão, Juninho consagrado e o maestro de Jimbal do Alves É o quarteto mais considerado do Pará Vem dançar no paredão, Subão High Power De São Caetano, Jô de Velas Vem dançar no paredão, Subão High Power De São Caetano, Jô de Velas Eu falei, a maior festa da região Bragantina É o festão do Capá É o forró, mastros com leite Me chamando pro São João É o forró, mastros com leite São João de todos os tempos Olha você, o proprietário da carretinha que deu pé nesse alto Na nossa festa, dá um chego aí na sua carretinha Rápido Rogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João de antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Anabandu, anabandu, anahriê Vamos dançar, vai começar o balancer Em seus lugares, brincadeira Começando na grande rocha Xemi Miguel tá na área, bora Miguel Anabandu, anabandu, anahriê O louro É daí da prata da Vila do Tremo E tá na área Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girar O fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará É um festão no capau No rezado, na ciranda No imaginário popular Na vaquejada, na patucada No alto do bumba, meu boi bumba Morte e vida civilina Reza grande e senzala Alto da compadecida Ariano, sua suna e João Cabral São páginas, retratos dessa vida João Grilo, Cancão, de fogo Padre, inciso e lampião Banda, caba, sal, novena e renovação Espinho e fulô Olha a família Noronha, tá na área Aí, Sargento Noronha Viva do Açaré Cavalhada, candomblé Analca, tarineta Cantoria, cavalhada Mandando, marujada Porró e arrasta pé Quem tá feliz aí não fechando o capau Joga a mão pra cima e quem tá feliz aí E joga a mão pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Que vai amanhecer Joga a mãozinha pra cima E joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Três, dois, um Agora! Tchau, tchau, tchau Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote, num galope a beira-mar Meu cavalo é rosão, sai no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em matoclina, negra, me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz... Diogo, saudade, bora pro empresário! Ui, 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 ui Uma louca de medeira Ui, 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 ui Uma louca de medeira Ui, 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 ui E aí, minha carroça! Ui, 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 ui Forra, boda, forra, boda, forra, boda O São João da Bahia é o maior Forra, boda, forra, boda, forra, boda Forra, boda, forra, boda, forra, boda Forra, boda, forra, boda, forra, boda O São João da Bahia é o maior Meu senhor São João do Bonfim O São João é mais São João A tradição continua, a juventude vai pra rua Arrastando a multidão Os blocos vão espalhando alegria É o povo cantando e dançando Dia e noite, noite e dia Meu São João do Bonfim Que São João maravilhoso Meu São João do Bonfim Você é pra mim o São João mais famoso É tradição, é curtição, é alegria É multidão, é emoção, é poesia Todo dia é forró, é forró todo dia A tradição do forró é na tradução da Bahia Todo dia é forró, é forró todo dia A tradição do forró é na tradução da Bahia Aquece o festão do capau Olha lá o patrão Cláudio assim Na doate coça com Ele e o Diogo, saudade Olha essa dupla Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Não vai Vem pra coça Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora É um forró mastruz com leite Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça com Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça com Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Vem pra coça Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça com Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça com Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai A dona da noite O show de saudade Marcantes Mais completo De todos os tempos Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima pra mim Joga a mãozinha pra mim Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz Quem tá gostando do festão no Capal Quem vai amanhecer nessa festa linda, maravilhosa E a gente chegando pra fazer a onda Num festão que a região Bragantina dá valor Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mandei, mandei Veio a boca por cima e hoje te mostrei Alô, Bragança! Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Quem tá feliz joga a mãozinha pra mim Joga a mão pra cima aí Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah 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 Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Vem pra carroça, vem fazer um chifrão Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar, que podia amar alguém Pode ser que um dia você olhe em mim também Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue senão Porque é tão difícil O meu parceiro Vitor Me dizia Ele, meu parceiro Léo Não dá É a dupla dinâmica O homem que é Aqui do festão no capau Sei que dó Essa dupla que tem o nosso respeito Alô, Vitor, alô, Léo Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela É minha melhor amiga É só pra relembrar! Quem é que não conhece aonde começou A evolução do som que ninguém superou Há mais de meio século pensando em você O tempo está na frente, é o número um Poderoso Rubi A nave do som E aqui a rocha detonando No festão do capau Papá! Os folasteiros da carroça Se você quer que eu vou descer Se você quer que eu vou descer Gustavo! Olha dia 12 e dia 13 o festival Tu, Palmeira! Tu, Palmeira! Tu, Tijosa! Vem me amar Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Tá aí, Bragança! Recorda aí, ó! No festão do capau! Onde você for Eu vou com você Eu vou com você Me tira de casa Quero tomar A carroça da saudade A carroça da saudade Olha o Bruno mecânico De Elison e de Jejuninho De Elison e de Jejuninho Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui, amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Vinha te amar Hoje me sentou tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final O Nubuzinho do Pop! Ainda é rebaixada E as meninas da aldeia Tá na hora, obrigado! Sigo a entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro Vou se ir E agora canta! Eu choro Sem fim Porque viver Assim eu nunca entendi Eu choro Quem tá feliz Jaga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Jaga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Libera mais uma! Olha o Thiago Vilão Aí de Bragança, valeu! Calma, meu sargento, te acalma! Não abra sua boca pra falar de continência Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais, por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba, tá em sua boca ensaiada aqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi, te enganei O pior do jeito que você fez, eu não Eu te usei, te iludi, te enganei O pior do jeito que você fez, eu não gostei A carroça Bora detonar senhor O pior do jeito que você fez, eu não gostei O pior do jeito que você fez, eu não gostei O pior do jeito que você fez, eu não gostei A carroça É a carroça no festão do cabal, papá A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha, o tecno brega vai tocar DJ Brasil vai agitar, energia e emoção Vem dançar com arrebentão A carroça E o Gustavo fazendo a onda Mas chega o Neto Corrêa Pra formar nosso time A arrebentão Detonando de montão Vem dançar com arrebentão Já já tem aquele baile pra galera Olha o louro da prata Da vila do trem É a força demolidora do Tauá O prêmio é um e dois fazendo você balançar Esse é o melhor som do Pará A qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá O prêmio é um e dois fazendo você balançar Se a galera veio aqui pra dançar Tecno brega, o prêmio é vai tocar Onde ele toca é a maior agitação O prêmio é do Tauá É o som do seu coração A dona da noite O show de saudade e marcantes Mais completo De todos os tempos Obrigado.